Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta. Cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Olá amigos e amigas, hoje eu vou deixar para vocês aqui, uma música do Roberto Carlos que tem o título Fiquei Tão Triste. Essa música, uma música muito bacana, um embalo muito bonito. Fiquei Tão Triste Fiquei Tão Triste Fiquei Tão Triste Quando alguém veio dizer Que você ia esquecer O nosso amor O que senti naquele instante Eu não sei Só sei dizer Que foi bem grande A minha dor Fiquei pensando E de tristeza Até chorei Perdei você É coisa que Já pensei Porém você Voltou pra mim E devolver E devolver A alegria Que perdi Que seu amor Me pode dar Agora eu sei Que é tão grande O nosso amor Em toda parte Aonde for Você jamais Me esquecerá Porém Fiquei Tão Triste Fiquei Tão Triste E de tristeza O nosso amor E de toda E de toda parte Aonde for Você jamais Me esquecerá É isso aí pessoal Espero que vocês gostem Dessa canção do Roberto Carlos Fiquei Tão Triste Uma canção dos anos 70 Muito bonita Um grande sucesso Então é isso aí Deixe aí seus likes Se inscreva E compartilhe Meu muito obrigado Um abraço A todos vocês Tchau